Perfume Pink Friday da Nick Minaj é inspirado para pessoas que desejam despertar a fantasia e da imaginação e conhecer um incrível mundo novo, muito maior do que o mundo real. O Pink Friday tem notas de cabeça de carambola, mandarina italiana, notas de coração, flor de lótus e jasmin, fundo, baunilha, pera e almíscar. Nick Friday é uma fragrância muito gostosa, eu gostei muito do cheiro dele e é muito diferente, o vidro é bem legal, vem formado de um busto feminino, a peruca dela rosa, o rosto dela gold dourado. Vale muito a pena comprar o perfume da Nick Minaj, ele é de Nova York, é fabricado em Nova York. Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreve no canal e dá um like. E aí